O novo presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Liza Cury, e mais nove conselheiros foram empossados na sede do CNE em Brasília. O ministro da Educação, Rocieli Soares, participou da cerimônia e destacou a importância da autonomia do CNE para a definição de diretrizes para educação no Brasil. A lei da reforma do ensino médio foi um passo dado. A grande regulamentação e o grande avanço dado naquela legislação, caro Eduardo, conversávamos mais cedo sobre isso, o grande avanço dado naquela legislação é que ela delegou a este Conselho Nacional as principais decisões. Para o novo presidente do CNE, o Conselho é fundamental para a busca permanente pela garantia de direitos fundamentais na educação. Agimos como representantes, não de governos, mas da sociedade, dos seus atores mais relevantes da arena da educação, da ciência, da tecnologia, da inovação e da cultura. O ex-presidente do CNE, Eduardo Deschamps, agradeceu a colaboração da equipe de conselheiros e técnicos e lembrou de marcos importantes durante os anos que ficou à frente do Conselho, como a aprovação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e a aprovação da resolução que regula a utilização do nome social. Nada disso seria possível sem o apoio incontestável, tanto das conselheiras e conselheiros que fazem parte dessa casa, quanto também da equipe técnica que sempre nos acompanha ao longo desse período. Legenda Adriana Zanotto